As vezes eu acho que tu só consegue enxergar depois o que acontece agora Sabe, mas daí já vai ter passado, já vai ser passado Tudo muda, eu mudo, tu muda, as pessoas mudam, sabe E a gente tem que se dar conta disso agora, não depois Mas pelo menos assim eu sei que eu vou te ter agora Pra quanto tempo eu quiser, pra sempre Nada dura pra sempre